Farrão! Tá comendo o osso, que é o ataque especial dele. Você está me ouvindo aí? Para de mastigar esse osso! Ei, o que tá fazendo? Vou te aqui com o meu ataque especial! Ora, ora, então vou usar um ataque normal muito legal também. Abre e se prepara para um ataque normal super legal. Susbiro! Aqui vai um ataque absolutamente normal! O que você me pediu? Caralho, é o normal? Caralho, difícil pra burro! Que? Que? Que?